O Salmo 139 nos faz enxergarmos Deus como um pai, que pai é esse que nos conhece, sabe cada milímetro do nosso ser, que pai é esse que nos teceu, esse pai nos ama, esse pai deseja se relacionar conosco. Talvez você tenha tido péssimas referências na sua vida de pai, talvez você tenha tido um pai ausente, abusivo, não sei, ou talvez você até tenha tido um bom pai, mas deixa eu dizer pra você, todas essas referências não tem nada a ver com o Pai Celestial, o Pai Celestial te ama, o Pai Celestial deixa a sua glória, sabe o seu esplendor pra vir e falar e se comunicar na linguagem que a gente entende. O Pai Celestial te formou pra que você seja a imagem e semelhança dele na Terra, este pai está presente aonde quer que você esteja, ele está aí com você, se abra, deixa ele preencher teu coração com esse amor.